Transcrição e Legendas Pedro Negri A isca na pista que eu pisca chama a atenção de quem quer se embalar narina Coça na hora, força da adrenalina da coca Pra estragar quem sou eu pra falar de quem pau Que é mu não dá mais Até tô ligeiro com tudo, com nada que vem pra arrastar Druga sinistra nas duas da ilha, menota na esquina, peitice no bado Mostra o babuio no rosto, resumo o consumo e nota pra ele pode cheirar Não dá pra brincar não, prende, deita e ser pujão Se você me brinca é melhor apinar, e os B.O. na mão Rua ensinando mais do que a escola, então presta atenção Cola na testa, vê se não testa, falta instante pra educação Desnutrição das nossas crianças, a semelhança, nossa esperança O futuro da nação, pesando na balança, não é não? De herança herdamos a música, a luta antiga do nosso ancestral Se olhares pra dedo desse verão, o verdadeiro valor de viver Após mundo sujo e mundo sugando vida do consumo Contudo com lixo que o homem cria, vão querer sempre mais Ao som das gotas de chuva, medito no tempo cinza Rebulsas acumuladas, regada na poesia Nuvem carregada, descarrega água sagrada Tom cinzenta, abra a janela, aquarela da passarada Palavras completam o verso, atitudes certas, são gestos Toma essa fé de ninguém, eu toco fogo no congresso Regresso nosso povo, processo lento de novo Pão com o ovo, vira o jogo, já começa o dia Começa o sufoco do troco, já é viditante Movimento da acidez, parece aumentar Carros e motos, circulo nas avenidas Levando vidas, convido fechado, já desconfiado Doutor esperando o trem passar Sentido ao porto, vejo duas putas Vindo lá do posto, com falso sorriso no rosto A noite chegou, perfumes à lua, na ilha nostálgica Ninguém se balou, o rap avisou No fim abraçou errado Com o sorriso, olhado, sofrido São vários sentimentos acumulados Com todos os lados, pareço cercado Da dama da noite, fazendo convite ao VK Tchau 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 Tchau